Fala aí galera, tamo junto no canal, hoje teve companhia aí do Chico Luiz e o Chico Luca Só que o Chico Luca ali ficou com raiva porque ele tava bem sequinho E o Chico Luiz jogou água nele Com raiva não, mas brincadeira E galera, aqui ó, a água vem aí nesse esquema, que é o pocinho aqui, outra ali ó Vocês podem ver lá o fundo Tem outra aqui ó E aí, mostra aí os peixes aí E aí esses aqui é os peixes que a gente pegou aí, mano Tá ligado? É só na humilde mesmo, tranquilidade Pra onde a gente se vira é Pra tá aí no chão assim, uns maiorzinhos, só pra galera ver Lembrando galera, que aqui já tá com A galera chama aqui de Poço Milagroso Porque a galera já levaram os peixes tudinho daqui e ainda tem aí ó O tamanho dessa com matã aí ó Mas essa traíra Volta com matã, tem pial, tem bico doce Lambarim Lambarim, que é aquela piaba grande e chata Às vezes até sardinha a gente encontra aqui E pial, aí tem muito galera ó Aí ó Se vocês for virar assim o balde assim ó Encarar também ó Agora, tá brincadeira O cara é cheio daqui ó Aquele outro carazinho Mas ele é bom também hein Não é aquele carazão grande tilápia não Embora talvez tenha, mas às vezes é difícil de pegar Porque eles ficam nos poços mais fundos e na lama Mas tá aí um pouquinho do peixe aí E é isso galera Tamo aí no meio Vocês podem ver aí que é uma mata mesmo fechada ó Peixe da merda Peixe da merda não É aquela boca É uma mata fechada Comando de selva grumex De brincadeira né? Claro que nem E é isso aí Valeu, tamo junto E valeu galera Valeu galera, valeu Um abraço a todos Fé em Deus Deus abençoe todos Proteja todos E amém Vamos lá Coate aí que tão fazendo o bem aí Tentando sobreviver direitinho também E pra dar aquele reforço né A gente come às vezes ali a carne, a galinha Come a mortadela, come a salsicha, o ovo Mas às vezes A gente precisa de um reforçozinho a mais né E aí esses peixinhos aí já servem como reforço né Chibata dessa com matão aqui Ó o matão chibata Cabe nem na minha mão E tem maior do que elas É porque Eles já pegaram aí Já pegaram Rapaz já tá com Eu acho que eles vieram aqui uns 5 dias V vieram aqui 5 dias foi? Foi 60 dias 60 dias não Foi quanto? 4 dias? Foi 3 Foi 3 Eu acho que eles vim Não, foi 4 dias ao todo Eles vieram 4 dias aqui E todos os 4 dias eles levaram isso aqui ó De peixe Mais de 3 quilos Tá bom né? Uns pivete aí e tal Ruim é nada né Ruim é que Deus o livre Que anda fazendo mal Mas tá aí Os moleque estão fazendo bem E é nóis Valeu galera Tá bom né? Valeu galera Obrigado.